Espera aí Baixa tudo, baixa tudo pra ficar saindo doce Vai dar um minuto de vídeo e a gente não começa Tudo tem que fazer Eu quero começar e você fica se mexendo de um lado pro outro Dois mil anos depois Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Gente, eu tô com esse olho assim porque que hora é essa? Meia-noite já, eu tô com sono Mas a gente esperou os meninos dormir, né? Pra gente vir fazer esse vídeo aqui Vi esse vídeo no canal da Estre Matos E aí, vi vários canais, né? Com esse vídeo e me identifiquei Quis fazer, perguntei a ele se ele queria Ele disse que queria, como vocês estão vendo no título do vídeo aí, né? A gente vai fazer uma brincadeirinha Tente saber o sabor da bala, né? Eu vou beijar ele Vai ter que saber o sabor da bala Pra quem não conhece ainda Tem vários vídeos as pessoas fazendo Mas pra quem não conhece Eu vou chupar uma bala Ele vai ter que saber o sabor da bala que eu vou chupar E depois ele vai chupar uma bala Eu vou ter que saber o sabor da bala que ele vai chupar Vocês entenderam aí, né? Mas antes de tudo de começar o vídeo Peço pra você que é novo se inscrever no canal Ativar o sininho Não se esquecer de deixar o seu like E também me seguir lá pelo Instagram Que é também E bora lá pro vídeo Gente Como a gente não tem um tapa-olho, né? Vou usar uma blusa vinha pra tapar o olho dele Vou fechar aqui Que é preto, né? Pra ele não ver Então Meu olho como tá? Esse aqui que tá vermelho Porque eu tava coçando naquela hora Aquelas minhas aveninhas de coça-coça-olho Vou tampar o olho dele aqui com uma blusa mesmo improvisada, né? Vai Vai Vê se tá tão levinho Vê Deixa eu botar a mão ali pra gente Tá vendo? Não Tá doendo? Tô com o olho fechado também Tá? Dá pra improvisar, né? Vamos lá Eu vou começar com que bala Começar com... Começar com essa Ah, meu filho Não sei Não dá pra ver aí Mas eu vou estar deixando o nome aqui Mas vocês já imaginam qual é Então Que baralho Que baralho Vou pegar meu golfe, né? Vai Não, tem que... Você tem que chupar mais essa bala Calma, tem que chupar Tem que chupar com a língua Tem que chupar com a língua Bota a bala na luna Tem que chupar com a língua Bota a bala na luna É? Hahahaha Agora deu pra saber Agora deu É... Tem que tirar a venda Vai, tira Vou ver É, não olha pra lá E a bala tá aqui Vai Tem... Tem um gosto de laranja Que pode ser identificado como tangerina Não Hahahaha Errou É laranja ou é tangerina Não é não Errou Laranja e tangerina é a mesma coisa? É não É uva Hahahaha Que uva? Ah, é uva Ah, errou feio Eu acho que é porque essa bala também, gente Não tem muito gosto Eu fui comprar sozinha a teste Eu acho que é isso Deve ser mesmo Hahahaha Da hora da câmera Pode ser vergonhoso Ah, fica todo vergonhoso, né? Agora ele vai amarrar com mim Agora é minha vez Ixi, eu que sou péssima de acertar mesmo Eu vou achar aqui pra... É porque essas balas não dá pra... Eu vou achar aqui pra afundar o olho Tá sentindo... Eu não tô enxergando nada To pôr ele até fechar Fica até virar pra lá Tá Não tô enxergando nada, menino To pôr ele fechado Não dá pra vir não, tá apertado Deixa assim Vou escolher aqui Ah, ela fechou aqui Vou escolher essa aqui que é difícil Ai, meu Deus Deixa eu ver se dá pra ver aí E... Agora, como é que vai focar aqui? Tu fala, não... Não, falou não Bota só a cor e depois eu escrevo aí Tá ok Porque não dá pra ver bem, né? E depois eu vou... E depois eu vou... E depois eu vou... E depois eu vou... Aí vai ficar com o outro baladinho na boca ou ela aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pra aplicar parabola bonito Cheguei a escurida Ai... ― Anda esse negócio me incomoda Porque eu não estou tudo escuro Eu não t originally me fechado que eu estou apertando o maré Cê batei todo mundo... O mesmo gosto Olha como eu vou falando Aqui vem dizendo no... Só vai enganar É a tangerina É a laranja É? É não, é rouco Limão Tem limão? Tem limão? Ai, já errei E é qual? Vixe, marido Qual é? Frutas Ah, nunca que eu ia acertar Porque eu comprei essa balinha É uma mistura de frutas Uva, laranja, limão É, tem gosto de... Acertei Tem gosto de tangerina Tem gosto de... Não coma bala não Vai ficar o seu gordado Dá bala na boca Eita, eu vou te afastar com a boca Deixa eu tirar aqui Ai, gente, eu ia comprar outras balas Aquelas mais bonitas Que é bem forte Mas eu decidi comprar em cima da hora E aí Comprei as únicas balas Algo que era essa Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Tô vendo Nada Vamos ver pra cá Agora Que lindo Isso ainda tá incomodando Vou tentar isso Mas não Deixar o seu cabelo Saber o seu cabelo Você tá vendo Não vou não Tô com o olho fechado ainda Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Essa é a saco de cabelo Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Ah, isso aí eu acho que não tem nem como errar não, é menta, errou, é o que eu, errou, cadê aí, parece, mas não é não Você chupou uma ralos eu acho, é, é ralos é frijão que a gente chama, é, é, é uma ralos frijão, é, mas errou, mas ela tem sabor e menta, essa aqui ó, não, ela tem sabor e menta, não sei, é, ela tem sabor e menta mesmo, é, minha filha, ai, eu vou botar isso de novo Ai, ninguém acertou, só ele acertou um, é mais, não, você falou menta? E aí, que sabor é, menta? Não, não é menta não, é morango não Vai escondendo aí, não vou ver não Dá pra ver? Ih, menta Deu pra ver não? Não é certo Não, não é, 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 É muito bonito. Agora vamos lá. Dois mil anos depois. Gordinada. Passa o final de novo. É a tangerina? Ou a menta? É não. A verde? É a menta verde. Não é não? Bora, não. Qual? Cadê? Não, essas balas não tem mais. Não dá pra sentir o gosto de tudo mesmo. Acho que eu tô com a gorda outra. Deve ser. Tá bom, deixa eu tomar a bala. Mas não, ele quer tomar a bala todinha. Mas realmente, essa bala tem gosto assim. É porque como a gente tá... Eu acho que aqui a gente tá chupando... Após a outra, aí fica... Não dá pra... Ele tá enquanto, hein? Eu não acertei nenhum. Eu que acertei. Se ele acertei, ele é mesmo, querido. Tá de olho? Ela tem o sabor do longo que vem, entendeu? Só que... Como a gente tá chupando uma e outra, mas tem que acertar. Tem que acertar. Eu acho que essa ele é feita. O gosto tá forte. É gosto, né? Tô gelando. Tem que ser limento a essa. Não tem condição não. Tá, acertou. É o que você deixou pra mim, essa. Ah, não valeu. É, ser limento a mesmo. É. É. Ainda tem essa, já vai usar. Ainda tem essa, essa. O pirulino. É. 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 Pela cor aí, deve-se imaginar mais ou menos... É. 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 É, laranja. O pirulhamento foi um que deu pra sentir o rosto bem. Agora é esse aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que eu tô fazendo? Essa aqui não vai acertar. Eu contigo. Isso é... O que eu tô fazendo? Isso é morano, Lu? Isso é morano. Isso é morano. Isso é morano. É porque tu sabe que já não sobrou o pirulito, né? É cereja, não é morango Ah, safado, que sobrou o pirulito e essas duas balas aqui É para o cinco morango, se ele vira Ah, essa aqui foi uma que sobrou, então a gente viu, não era para corrigir a bala Era para deixar no canto a que sobrou foi essa, que é o gosto dessa aqui, né? Eu acho que foi o mesmo gosto, né? E essas três aí não Tá deixando o nome na frente Essa ele vai acertar Puxa, Maria, ele fregatou tudo Pera aí Puxa, eu não vou parar aqui Chega meu olho Pera aí, eu senti o cheiro Olha, eu senti o cheiro, mas não senti o gosto Sentiu o gosto não? Não Eu não vale Eu senti o cheiro Não Senti o gosto agora? Eu passei rapidamente Não vou parar aqui Mas Pelo meu conhecimento, isso é Eu calei É Cadu o cheiro Cadu o cheiro Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Deixe o seu like Para me entender que vocês gostam desse conteúdo de vídeo, né? E a gente traz mais, né? A gente traz mais vídeos assim Achei muito legal O que vários casais estavam fazendo E aí a gente decidiu fazer Então, ó Deixe muito like aí E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Para você que é novo Mais uma vez Se inscreva no canal Ative o sininho Não se esqueça de me seguir lá no Instagram Também dizendo a live Mande dois E o link vai estar na descrição Um beijo e Fui